Vamos em frente, meu senador A gente tá contigo, você não tá só O Everton e o povo numa grande união Mudar pra melhor o nosso Maranhão Pra ter um Maranhão mais feliz Precisa ter mudanças pra ser bem melhor Vamos juntos, meu senador A gente tá contigo, você não tá só O Everton e o povo numa grande união Mudar pra melhor o nosso Maranhão O povo sabe, volta certo!